Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos começar a resolução da prova do ITA de 2022, a primeira fase. Questão número 1, talvez tenha sido uma das questões mais complicadas da prova por tudo que ele falava aqui, diz o seguinte. Em 2019, no centésimo quadragésimo quarto aniversário da Convenção do Metro, as unidades básicas do SI foram redefinidas pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas. A seguir foram que são feitas algumas afirmações sobre as modificações introduzidas pela redefinição de 2019. São apenas sete constantes na natureza definidas como exatas. Isso é verdade, são sete unidades básicas de que a gente precisa para poder formar todas as demais grandezas físicas. A saber, velocidade da luz, ok? Isso aqui é derivado do eletromagnetismo. A frequência de transição da estrutura hiperfina de Césio. Isso aqui é o que define a grandeza de tempo, a constante de Planck, a carga elementar, a constante de Boltzmann, o número de Avogadro, que define mol, né, que define a quantidade de matéria, e a eficácia luminosa da radiação monocromática na frequência de 540 terahertz. Isso aqui é o que mede o Candela. Então, essa primeira é verdadeira. Pessoal, isso aqui é uma coisa que é muito difícil de todo mundo saber, principalmente esse 540 hertz que está aqui. São apenas seis as constantes na natureza definidas como exatas, não? A gente já falou que são sete, e repara que aqui não é 683 também, é 540 hertz, também está equivocado. O protótipo de platina e irídio, conservado como padrão do quilograma, tornou-se obsoleto, e o quilograma passou a ser definido apenas em termos de constantes fundamentais exatas. Isso é verdade, esse padrão do quilograma de platina e irídio é o que foi definido por Napoleão como sendo o metro e o quilograma. E ainda hoje, esses padrões, eles são guardados na França, mas eles não são, eles deixaram de ser, né, utilizados como padrões, já que agora nós temos constantes físicas fundamentais que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. As sete unidades básicas de refinição do SI são segundo, ok, metro, ok, quilograma, coulomb não, a unidade que a gente usa é o ampere, mol, kelvin e candela. Então, pessoal, é 1 e 4 são verdade, então a soma vai dar 5, resposta letra B. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.